Oi pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem, mais uma vez vamos fazer nossa aula online aqui, dessa vez eu estou utilizando o livro virtual, então experimentando uma forma nova de trabalhar com vocês aí, diferente dos slides que eu já tinha trabalhado, acredito eu que essa forma aqui vai possibilitar vocês acompanhar com o livro de vocês aí e facilitar também na hora de responder as questões, as atividades, porque vocês vão estar acompanhando diretamente do livro, beleza? Então, acredito que vai ajudar, tá? Esse capítulo que a gente vai começar hoje é o 5, animais invertebrados, os principais grupos, porque o grupo é muito grande, a gente vai trabalhar os principais animais que representam esse grupo, beleza? Então, para começar aqui, tem a foto dessa joaninha, e aí ele dá uma abordagem inicial falando, de cada 100 espécies animais conhecidas, mais de 95 são de invertebrados, né? É uma gama muito grande de seres presentes no planeta invertebrados, entre essas, mais de 80 são do grupo dos artrópodes, tá? Que a gente vai conhecer mais sobre eles também hoje. E delas, a maioria pertence ao subgrupo dos insetos, né? O inseto, então, é o que domina aí em quantidade de espécies, né? Até de seres. Mais de um terço das espécies conhecidas de insetos são de bisouros. Galera, a gente tá falando, né? Desses seres que muitos já são aí conhecidos, estudados, catalogados, mas existem muitos seres ainda para serem descobertos pelos cientistas, né? Então, esse trabalho é contínuo, não para, né? Espécies são descobertas, mas outras ainda estão para serem descobertas, tá? Inclusive, né? É um desafio para os cientistas, para as pessoas que trabalham com isso, é a descoberta, né? Desses novos seres. Bom, então, animais invertebrados, né? Quem são esses animais? São aqueles, então, que não têm esqueleto interno ao corpo, né? Contém coluna vertebral e crânio, como nós. Nós temos, né? A coluna vertebral e crânio, que é esse osso duro, né? Dentro da nossa cabeça. Então, esses animais não têm isso, tá? Há muitos tipos de invertebrados. Desde organismos que vivem em ambientes exclusivamente aquáticos, né? E esses muitos vão permanecer fixos lá no fundo do mar, chamado de céssas, né? E vão ter formas variadas, né? Até também insetos que habitam o planeta, né? Então, nesse capítulo, a gente vai estudar o principal grupo desses invertebrados, que são muito diversificados, tá? Bom, começando, então, aí pelo primeiro grupo dos poríferos. O grupo dos poríferos reúne as esponjas, animais aquáticos, na sua maioria de ambientes marinhos, tá? Quando se fala aquáticos, né? Pode ser água doce ou salgada, mas ele está dando ênfase aqui de que a maioria está no mar, né? Água salgada. O corpo das esponjas apresenta muitos poros e canais. Dentro dos canais, encontramos células que apresentam flagelo, tá? Uma estrutura semelhante a um chicote. O movimento incessante dos flagelos faz a água dos arredores penetrar nos poros, a esponja, da esponja, né? E sair por uma abertura maior que existe na parte superior do corpo. Tá? Então, aqui, ó. Tem um exemplo aqui das esponjas, né? São seres até consideravelmente grandes, né? Nas profundezas do mar. Esponja barril. E essa aqui é a esponja tubular. As formas, né? Que você encontra essas esponjas são das mais variadas. Mas todas elas vão ter como características marcantes, né? A forma de alimentação entre elas, né? Vão ser iguais. Por exemplo, as partículas de alimento presentes na água, né? Que passam por dentro do organismo, né? De fora pra dentro dele, são retidas por ele. Então, partículas pequenas ali são retidas. Dessa maneira, atua como filtro. Então, as células desse ser aqui são filtradoras, tá? Por dentro de uma pequena esponja, com um palmo de altura, circulam vários litros de água por dia. São conhecidas, então, né? Cerca de 8 mil espécies aí, diferentes de esponja. Algumas já foram usadas pra banho, né? Antigamente, mas... Elas já foram, então, substituídas por esponjas artificiais, né? Que hoje o homem consegue produzir aí nas indústrias. E são produzidas, basicamente, a partir do petróleo, tá? Hoje em dia não se utiliza mais, né? Dessas esponjas pra higiene pessoal, beleza? Aí tem uma noção, né? Da anatomia da esponja, ó. Esse desenho, ele tá com a intenção de nos ajudar a entender, né? Como é a estrutura. Então, fez-se um corte aqui, né? Na esponja, pra mostrar a cavidade interna. A abertura superior, né? Por onde sai o que foi filtrado pelas células da esponja. Aqui você consegue perceber que esse corpo, ele contém poros, né? Por onde a água entra. Então, ó. A água vai entrando por meio desses poros. E aqui, foi feita uma ampliação da imagem, né? Pra mostrar o quê? Como funcionam as células, né? O poro. É... Por onde a água entra, né? E as células que revestem a estrutura desse ser, tá? Ampliando, então, essa célula que reveste a estrutura de todo esse ser, né? Toda a esponja. Eu tenho aqui o retratinho dessa célula, né? O núcleo dela. É... O revestimento, né? Da cavidade interna. E aqui a parte do flagelo. Por onde a estrutura que se movimenta impulsiona também a água pra cima, tá? São esses... São essas células, galera, que vão filtrar, né? As partículas presentes na água. E dessa forma fazer com que esse ser se alimente, tá? Ele vai se alimentar, né? Ele vai se alimentar, né? Por meio da filtração de partículas presentes aí na água que vai entrar e sair desse ser. Você percebe, então, que ele não tem duas cavidades, né? Uma de entrada do alimento e outra de saída, como nós temos. A água que entra aqui pelos poros, ela vai sair por essa abertura superior aqui. É a única abertura, né? Maior que tem aqui como saída da água, tá? Vamos lá, passando a página aqui, então. O segundo ser que vamos falar são os quinidários, tá? Então, olhando assim, né? São seres até bonitos de se ver, né? No livro de vocês, galera, tem uma partezinha que mostra a origem das palavras. Isso é interessante vocês acompanharem, porque facilita, né? Quando você lê esse nomezinho estranho aqui, quinidários, você não entende muito o significado dele. Mas quando você vê a origem da palavra lá no livro, então, quinidários, né? Vem do grego quinid, que significa urtiga. Seus tentáculos têm pequenas estruturas com toxina paralisante que penetra na pele de animais que servem de alimento. Então, né? São vários animais que tentam aí, que passam, né? Peixes, pequenos crustáceos, animais que passam aqui por esses tentáculos e ficam aqui por conta dessa toxina que tem nos quinidários. E aí, esses seres servem de alimento pra ele, tá? São, então, de ambiente aquático, principalmente o marinho, né? É dotado de tentáculos, como a gente comentou aqui, que contém um líquido tóxico. Que, então, vai ser utilizado pra imobilizar, né? As presas. Sendo elas larvas, peixes e outros animais marinhos. Então, 11 mil espécies são conhecidas atualmente, tá? Dfinidários. Algumas são fixas, tá? No fundo dos oceanos. Então, temos os corais, né? Como exemplos. Anêmonas do mar. Então, podem movimentar-se, embora não façam frequentemente. Tá? No caso, a anêmona do mar. Ela até pode se movimentar, mas não é com tanta frequência. Bom, quinidários, como a anêmona do mar e os corais, portanto, então, vão ser denominados como césseis, né? Césseis são os seres que ficam fixos ali em alguma superfície, alguma estrutura. É... E sobrevivem, né? Dessa forma fixa, tá? Há, ainda, então, os que flutuam na água, né? Como a caravela portuguesa. Conseguem se movimentar, impulsionados por jatos de água que eles lançam. Eles vão, então, lançando jatos de água pra fora do corpo e, dessa forma, ganham impulso se movimentando. Como a água viva, por exemplo. Tá? Marcar ela aqui. Então, exemplos aí de quinidários, né? Tem essa foto bonita de uma anêmona do mar, tirada lá nos Estados Unidos. Uma água viva também é muito bonita, né? Porém, tem o seu risco também de queimaduras, né? De pessoas, quando entram em contato com esse ser, podem ser queimadas em suas peles, tá? Caravela portuguesa também. Os filamentos, né? São grandes, podem se estender por alguns metros. Essa foto, então, foi tirada na Flórida. E aí, a gente tem uma noçãozinha básica, né? Da anatomia de uma anêmona. Olha que interessante. Da mesma forma que teve com os corais lá, né? Foi feito um corte aqui na parte superior pra gente ter uma noção de como funciona a estrutura interna dela. Essa abertura oral superior aqui é por onde entram as presas que são capturadas. E por essa mesma estrutura saem também os restos que não são aproveitados pra alimentar essa anêmona, tá? Bom, a visão de um tentáculo aqui, ó, foi aumentada, né? Pra gente ter uma noção de como funciona. Então, essas são as células de reinvestimento externo. Existe uma estrutura chamada quinidócito, né? Presente nos quinidários. Que são essas célulaszinhas dele aqui, ó, urticantes, né? Então, aumentando essa célula do quinidócito, você consegue ver aqui, ó, um gatilho, né? Que dispara o filamento quando algo toca nele. Aqui já tem, ó, o exemplo do gatilho disparado. E é justamente esse filamento, ó, que pode ser pegajoso ou perfurante e contém o líquido tóxico, né? Então, vai paralisar a presa e permitir que esse quinidário se alimente desse ser que se aproximou dele aí, tá? Beleza. O terceiro organismo aqui, invertebrado, são plateumintos, galera. Bom, o nome plateumintos, então, vem do grego platis, né? Achatado. Eumintos, eumintos, vem de verme. Então, vermes achatados, né? A palavra verme que a gente usa, às vezes, de forma popular, né? Mas, aqui na ciência em si, é usada pra designar os seres que têm corpo mole, tá? Então, existem alguns eumintos, né? Esse plateuminto é porque o corpo dele é exclusivamente achatado. Mas, ele vai ser fino, comprido e sem pernas, né? Alguns têm corpo cilíndrico, né? Outros segmentados, enfim. Mas, os plateumintos vão ter o corpo exclusivamente achatado, tá? Plateumintos. Então, nesse grupo, a gente vai ter a tênia, né? Que parasita, inclusive, o intestino humano, né? Vão ser provocadores de doenças, como, por exemplo, a tênise, tá? Esses seres ficam no nosso intestino, se alimentando do que a gente se alimenta, né? E aí, pode provocar deficiências alimentares aí, por conta da gente não estar absorvendo esse alimento. O animal, né? Esse parasita está se aproveitando do alimento aí que a gente está consumindo, tá? Esquistossomo também é um outro exemplo de parasita humano, né? Que causa uma outra doença chamada esquistossomose, tá? É um plateuminto também. Mas, nem todos eles, né? Plateumintos são parasitas. Então, tem um exemplo aí da planária, que é de vida livre. E aí, hoje em dia, são conhecidas, em média, 15 mil espécies de plateumintos, beleza? 15 mil espécies. Aí, o exemplo da planária, vida livre, né? Vive na natureza, não é parasita. E um exemplo do esquistossomo, né? Que é um parasita, que pode viver alojado aí no interior do corpo, né? Nosso corpo, inclusive. Esse aqui, no caso, é o macho. E a fêmea, que fica alojada no interior do corpo do macho. Olha que interessante, né? A forma com que eles sobrevivem. Aí, a gente tem uma noção de anatomia, né? De uma planária. Que é um exemplo de um verbo desse, achatado. É uma estrutura, basicamente, simples, né? Você pode ver aqui, ó. A abertura por onde entra o alimento e saem os restos não digeridos. Né? Existe uma rede de tubos aí, que estão envolvidos na excreção de substâncias. Então, pela própria pele, né? São liberadas substâncias que o corpo não necessita. Aqui, ele mostra na imagem, aonde existem o ovário, o testículo, o pênis, poro genital, né? Porque esse ser aqui, exclusivamente, é um exemplo de ser hermafrodita, né? Ele vai produzir no mesmo animal, espermatozoide e óvulo, tá? Tanto masculino e feminino, no mesmo ser. Aqui, eu tenho cérebro. Ocelos, né? Que são órgãos sensíveis à luz. E conjunto de nervos aí, que vão transportar informações por todo o corpo desse organismo. Pra coordenação, né? De funções do corpo. Então, é um ser que tem aí sua estrutura, né? Mas, é bem simples, interiormente. Quarto ser de hoje, invertebrado, são os nematóides. Então, continuando dentro do grupo dos vermes aí, só que esses nematóides, eles vão ter o corpo cilíndrico, tá? Então, vão ter alguns que têm vida livre, né? E outros também vão ser parasitas, inclusive do nosso corpo, tá? Então, são seres pequenos, né? Numa única colher de terra de jardim, a gente encontra aí mais de 10 mil desses organismos, né? Que vão estar se alimentando da matéria orgânica do solo. Exemplos, então, desses parasitas eu tenho o bicho geográfico. A lombriga, né? É um outro exemplo. E o ancilóstomo, causa, inclusive, uma doença, né? O amarelão no ser humano. Então, existem basicamente 20 mil espécies desses seres atualmente catalogadas. Aí eu tenho o ancilóstomo, né? Visto pelo microscópio de luz. A lombriga, né? Que parasita nosso intestino. Comprimento aí médio, né? De 16 centímetros. E um outro nematóide sobre uma madeira de composição aí. Esse é menor, né? 2 milímetros. É bem pequenininho. Aqui nós temos uma noção de anatomia desse ser, né? No caso, o exemplo é de uma lombriga macho. Então, por isso vai ter testículo, né? Produzindo espermatozoide. Aqui tem o intestino, o ânus, o poro excretor, né? Em ambas... No caso aqui, né? Próximo à boca e a faringe tem esse poro excretor. Aqui na parte final desse animal eu tenho o poro genital. Espícolas, né? Então, vão ser estruturas que auxiliam na fixação à fêmea para transferência de espermatozoides. São essas estruturazinhas aqui que você está vendo na imagem. Então, vão ajudar na hora da reprodução desse ser. Tá? Tá? Então, a palavra nematóide, né? Vem do grego nema, que quer dizer fio. Isso ajuda a gente, né? A associar o nome ao significado dele. Tá? Anelidio é um outro exemplo de verme, né? Anelidio por quê? Porque vem do latim anelos, né? Que significa anel. Uma alusão, então, né? Numa comparação aos segmentos anelares que podem ser vistos no corpo desses animais, tá? Então, ó. Você pode ver aqui um exemplo da minhoca, né? No corpo você consegue ver um conjunto de anéis, tá? Compondo esse corpo. Então, por isso, eles vão ser chamados de anelidio. A minhoca, então, vai ser um exemplo, né? Desse verme. Bem conhecido, né? Esse animal. A gente consegue ver em qualquer jardim, né? Mexeu na terra, aparece uma minhoca aí. Cada um desses anéis recebe o nome de segmento e, por isso, a minhoca é chamada de verme segmentado ou anelidio, tá? Dois nomes possíveis para o mesmo ser. Um outro exemplo aí, né? Além da minhoca, é o sanguessula, que vive em ambiente aquático, obteve alimento sugando sangue de animais. Então, né? É um animal hematófago, porque se alimenta de sangue. Geralmente, ele vai se alimentar de animais vertebrados, né? Por meio da pele, tá? Cerca de 15 mil espécies desses tipos de anelidios já são conhecidos atualmente. Então, a minhoca, depois tem o minhocusu, tá? É um pouquinho maior, né? 60 centímetros aí você consegue encontrar esse animal. E aí eu tenho, ó, o sanguessuga. Inclusive, a foto foi tirada na pele de, né? De alguém aí, de algum... De alguma pessoa sendo sugada por esse animal. Existem alguns tratamentos, né? Baseados. Pessoas que tiveram hematomas por meio de pancadas, né? Ficaram com sangue preso ali naquela região. E se utilizam-se, né? Desses animais pra sugar aquele sangue que ficou parado ali naquela região. Então, coloca o animal ali pra sugar naquela região o sangue, fazendo com que esse sangue, então, não fique mais concentrado. Não fique mais aquele hematoma ali, tá? Mas, claro, isso tudo tem que ser feito, né? Com acompanhamento médico direitinho pra que se faça de forma correta. Um outro exemplo, né? De anelíde aí, marinho, nesse caso. Tá? E aqui eu tenho a noção de anatomia de uma minhoca. Olha que interessante. A boca dela. Cérebro, faringe, vasos sanguíneos, né? Essa parte aqui foi feito um corte pra gente visualizar interiormente. Minhocares, tubo de gestório, né? Nervos também são presentes nesses animais. E o clitelo. Minhocas também, galera, são as macroditas, né? Elas vão ter dentro de um mesmo ser espermatozoides e óvulos, tá? Esse espaço maior aqui, o clitelo, então, ele vai liberar quando duas minhocas estão em acasalamento, né? Vai liberar um líquido grudento que vai manter essas duas minhocas unidas durante a transferência. Então, depois da separação, o clitelo vai produzir um casulo de muco. E aí vão ser depositados os óvulos da minhoca e os espermatozoides que ela recebe da outra, tá? O encontro, então, dessas duas células reprodutivas, né? Espermatozoides e óvulos, vai ocorrer dentro desse casulo. Então, esse clitelo vai ter essa importância, né? Reprodutiva. Vai facilitar as duas se unirem aí na hora da reprodução. E vai gerar esse líquido, né? Esse muco que vai proteger também as células reprodutivas durante esse processo de reprodução. Vamos lá, passa na página, então, aí. O sexto, né? Em vertebrada que a gente vai ver hoje, então, são os moluscos. Então, são seres aí que estão envolvidos na culinária, né? Na alimentação. Nós temos aí polvo, lulas, mesmos nem tanto, né? Caramujos, alguns, né? São... Servem, sim, de alimentação, alguns. Ostras, mariscos, todos eles, né? Fazem parte de receitas muito interessantes aí. São animais que têm corpo mole e por isso são conhecidos como moluscos, tá? Então, faz parte, né? Do significado, então, do nome deles. Esse nome molusco. Por quê? A palavra molusco, então, deriva do latim moles, né? Significa mole. E por isso eles recebem esse nome, tá? Alguns deles, então, vão apresentar uma concha externa, protetora, né? Como a gente vê os caramujos, ostras e mariscos. E outros, como as lesmas e alguns, polvos não apresentam essa proteção. A lula vai ter uma concha interna, tá? Então, aí o exemplo, né? De molusco. Os moluscos não possuem esqueleto rígido, que dê sustentação aos seus corpos. E por isso, galera, eles vão se locomover, né? Já que o corpo deles é mole, eles vão se locomover graças a alguns movimentos musculares, né? Quem nunca viu um caramujo, né? Se locomovendo. Ele se contrai, depois ele se estica, né? E assim ele consegue se locomover no ambiente. Graças a esse corpo mole dele. 110 mil espécies atualmente são conhecidas, né? A maioria vive no mar, mas existem também espécies terrestres. E também de água doce. Caracol de jardim, aí, um exemplo dele, né? Mexilhões. Que são, inclusive, utilizam essa proteção, né? Essa concha como proteção, mas existem pequenas aberturas aqui na junção dessas conchas que recebem água, né? E filtram também as substâncias presentes nessa água e usam como alimentação. Mesma do mar. Bem colorido, né? A lula. Polvo. Que vai ter a concha interna. E aqui, a noção de anatomia que o livro utiliza, né? Como exemplo, é a do caracol. Então, aqui, ó. A rádula, né? É uma estrutura característica dessa... Desse grupo de animais. É uma estrutura raspadora, né? Usada pra obter alimento. Então, é... Esse ser, né? Ele vai utilizar, então, a estrutura pra raspar e obter o alimento na superfície onde ele tá. Beleza? O olho, tentáculos, né? Borda da concha, ânus, intestino, brânquia, órgão excretor, concha, coração, estômago e o pé, né? Olha só que interessante. O pé. O pé é o próprio corpo do animal, né? Que vai servir de meio de locomoção pra ele. E chegamos ao grupo maior, né? Dos invertebrados, que são os artrópodes. Galera, esse grupo é muito grande, né? Tem muitos representantes e também muito variados. Então, nós temos aqui dentro camarões, caranguejos, moscas, baratas e gafanhotos, escorpiões e aranhas, né? São esses animais, então, que possuem exoesqueleto, esqueleto externo ao corpo, né? Exo, vem de esqueleto fora. Feito de uma substância chamada quitina, tá? Com articulações nas pernas. Então, artrópodes, né? Podes, significa pés. Artro, que significa articulados, né? Pés articulados são esses animais que representam esse grupo, tá? Ao mesmo tempo que esse esqueleto serve de proteção e sustentação, as articulações permitem que as pernas executem movimentos como o de andar, né? É uma característica desses seres aí, as perninhas articuladas, que facilitam a locomoção. Esses animais são artrópodes. Trata-se do grupo animal com o maior número de espécies conhecidas. São mais de um milhão até o momento. Então, são muitas mesmo. O exoesqueleto é rígido e, por isso, não permite o crescimento do animal. Para crescer, os artrópodes trocam o exoesqueleto de tempos em tempos. Essa troca pode ocorrer várias vezes durante a vida e é chamada de equidise ou muda, né? E que diz, então, vem do grego ekidusis, despir-se, né? Tirar a roupa. É o que ele faz, né? Ele tira esse esqueleto para permitir ele crescer, né? Esse esqueleto que estava travando o crescimento dele. Ele sai desse esqueleto, então, e continua o seu crescimento. Na época da equidise, o novo exoesqueleto já está se formando abaixo do antigo, mas ainda é flexível. O antigo esqueleto se rompe, o animal sai de dentro dele e cresce durante certo período de tempo, que pode ser de horas ou dias, dependendo da espécie. Até que o novo exoesqueleto fique rígido. Os artrópodes mais conhecidos são, então, crustáceos, aracnídeos e os insetos. Olha aqui, ó. O exemplo, então, da cigarra, né? A cigarra, ela deixa o exoesqueleto, né? O esqueleto externo dela. Sai desse esqueleto, né? E continua, então, o crescimento dela. Tá? Muita gente acha que a cigarra canta, né? Até secar. E quando você vê essa estrutura aqui na árvore, você acha que a cigarra morreu ali, né? E secou, porque cantou até secar. Mas não é isso, né? Ela deixa esse esqueleto e sai e continua a sua vida, né? Formando outros esqueletos na parte externa dela. Beleza? Bom, crustáceos, né? São outros representantes dos artrópodes aí. Tem antenas, possuem um número variável de pernas locomotoras. Tem vida livre, né? A maioria é aquática. Alguns exemplos, então, nós temos aí camarões, lagostas, lagostins, caranguejos, cirins. Todos eles aí, exemplos de crustáceos. E poucos, né? São os exemplos terrestres. Eu tenho um aqui que é o tatuzite jardim. Então, ó, crio, antártico, é um exemplo. A lagosta, que por sinal, né? É um ótimo alimento e bem caro, inclusive, né? Alimento fino. Tatuzinho de jardim, um outro exemplo aí, né? De crustáceos. E aqui eu tenho a noção de anatomia de um lagostim, né? Usado como exemplo para mostrar a gente como que é a estrutura dele. Tem a boca, o órgão excretor, a antena, a antenula, né? Que é um pouquinho menor do que a antena. O olho. Essa parte toda do animal é chamada cefalotórax, né? Por quê? Céfalo vem de cabeça, né? E tórax, essa parte onde está o coração, né? Então, esses animais, eles têm essas duas estruturas, cabeça e tórax, unidas. Então, a gente dá o nome dessa parte toda aqui de cefalotórax, tá? E o abdômen, né? Também vai estar aqui embaixo. Anos, estruturas para natação, orifício para saída dos espermatozoides, né? Quelipode é a perna locomotora modificada, né? Que ele vai usar para agarrar as presas, abdômen, enfim. Os aracnídeos, então, são outros representantes desse grupo, né? Eles não têm antenas e apresentam, então, quatro pares de pernas. É uma característica marcante dos aracnídeos, galera. Eles não têm antenas e vão ter quatro pares de pernas, tá? Diferente dos insetos, que têm três pares de pernas. Eles também vão ter um par de quelíceras, tá? Que vão ajudar eles na alimentação. A maioria vive em ambientes terrestres, né? Então, eu tenho exemplos aqui como carrapatos, aranhas, escorpiões e os ácaros. Olha aqui um exemplo de ácaro, né? Essa visão foi feita por microscópio eletrônico, porque é um animal muito pequeno, 0,25 milímetros. É esse animal. Tá? Escorpião, 7 centímetros. E aranha caranguejeira. Também um outro exemplo aqui de aracnídeo. É um mais bonito que o outro, né? Se você for olhar, eles têm estruturas e cores diferenciadas que tornam eles muito bonitos. Essa lãe vive permanentemente na água. É um exemplo, né? Olha essa. O pilhão foi tirado aqui em Itatiaia, no Rio de Janeiro, né? Tem 7 centímetros. E tem mais perna do que corpo, né? Olha aqui a noção de uma estrutura de uma aranha caranguejeira fêmea. Nós temos aí a glândula de veneno aqui, ó. P de palcos, quelíceras, né? Cefalotórax também. Estômago, cérebro, abdômen. Então, galera, esses animais, né? Eles vão ter essa característica. Cabeça e tórax ligados, né? Numa mesma estrutura. Abertura vaginal, ovário. Fiandeiras, né? Que vão produzir as teias das aranhas. Que são onde elas vivem e também utilizam pra... Pra prender, né? Os seus alimentos, insetos, mosquitos, moscas, né? Capturar esses seres pra se alimentar. Beleza? Passando, então, aí... Bom, falando desse subgrupo, então, dos insetos, né? Dentro dos artrópodes. Galera, insetos, eles são os mais numerosos dentro dos artrópodes, né? Que já são o maior grupo de seres. Então, insetos têm um par de antenas, né? Três pares de pernas diferentes dos araclídeos, né? Pra eles se locomoverem. Além das antenas e pernas, podem ter um ou dois pares de asas. Alguns, né? Vão ter, alguns insetos. Há também insetos sem asas. Os insetos têm asas, são os únicos animais invertebrados capazes de voar. Olha que interessante. O grupo dos insetos inclui, entre outros, bariposas, borboletas, baratas, grilos, gafanhotos, louva-deus, abelhas, vespas, formigas, cupins, pulgas, piolos, besouros, joaninhas, pulgões, libélulas, cigarras, moscas, mosquitos, perrimongos, traças, tesourinhas, percevejos, bichos paus e bichos folha. É muito animal, né? É muito animal, né? Representando esses insetos. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. A formiga, né? Tem vários tipos de formiga também. Esse aqui é a libélula, também conhecida como louva-deus. Desculpa, lavadeira, né? É um outro nome comum aí pra esse ser. Mas o nome dele mesmo é libélula. Gafanhoto, traça, percevejo, pulga. É um inseto, né? Hematófago, se alimenta de sangue. Então, você percebe que a forma de alimentação deles também é bem diversificada, né? Alguns vão se alimentar de folhas, né? Como o besouro, por exemplo, aqui. E o louva-deus aqui, né? Ele tem uma postura, né? É como se estivesse ajoelhado. E aí, recebe esse nome de louva-deus. Como se estivesse em oração. Tesourinha, né? Porque corta as folhas com essa estrutura aqui que parece uma tesoura. Mariposa. E é isso, galera. A noção de anatomia de uma foi no outro. Fêmea. Tem as asas aqui recolhidas e as asas abertas, né? Asa interior, asa posterior. Então, são dois pares de asas nesse exemplo aqui. Tem antenas, olhos, cabeça, pernas, locomotoras, tórax, abdômen. Internamente, né? Tem cérebro, coração, papo, boca, tubo de gestório, vagina, ânus. Essa parte aqui, bem final do corpo dele, é usada para a postura de ovos, tá? No caso, aqui dentro tem um exemplo de um ser fêmea. Bom, falando então de reprodução desses seres, dos insetos, eu vou ter a fecundação interna, né? A fêmea, na maioria das espécies, põe ovos. E algumas, porém, elas vão reter os ovos no corpo até o nascimento, tá? Bom, a vida de um inseto vai depender muito da espécie, né? Mas pode acontecer metamorfose ou não. Essa palavrinha é metamorfose, a gente vai entender aqui à frente. A maioria das espécies exibe metamorfose que pode ser incompleta ou completa. Então, acho que tem metamorfose, ainda tem dois tipos, né? Bom, algumas espécies, né? O descendente é Clódio do ovo, né? Nasce já com forma adulta. Então, nasce um adultinho aí, né? Igualzinho já, um ser adulto, mas pequeno. E só vai mudar o tamanho dele. Então, nesse caso, né? Não tem metamorfose, não tem mudança na forma deles. Um exemplo desses seres é a traça dos livros. Já vai nascer, né? Como um adulto mais pequeno, né? Agora, nas espécies com metamorfose incompleta, o ser, ele vai nascer parecido, né? Com um adulto, mas não com todas as estruturas. Ele vai ter, por exemplo, vai nascer uma ninfa, né? O inseto sai do ovo, chamado ninfa. Então, ele está incompleto. É imaturo ainda. Parece um pouco com adulto, mas não está completo. Um exemplo aqui na foto, nós temos aqui, ó. Percebeu isso? E você percebe que a ninfa dele, né? Tem o ovinho, tem a ninfa. Esse período de linfa aqui, ele não tem asa, por exemplo, né? Então, estruturas vão ser criadas durante o crescimento dele aqui, que vai dar a esse ser, né? A característica de metamorfose. Essas mudanças aqui no corpo dele, então, são chamadas de metamorfose, porém incompleta, tá? A metamorfose completa, então, é o ser que sai do ovo em forma de larva. Não se parece com o adulto, né? E aí, depois de algumas mudanças, né? A larva está bem maior e entra em um estágio de aparente inatividade. Então, nós temos as conhecidas lagartas, né? Aqui, ó. A lagarta é nada mais nada menos do que uma larva. Então, primeiro teve o ovo, depois desse ovo vai sair a lagarta. Essa lagarta começa a entrar no estágio de pulpa, né? Ela se liga a uma estrutura de uma árvore, por exemplo. E ela fica ali inativa por um período, né? Ocorrendo ali dentro a metamorfose desse ser. Depois de um período, sai dessa pulpa, né? Uma borboleta já totalmente modificada. Então, para esses seres, né? O que ocorre essa modificação toda é que se chama metamorfose completa. O ser adulto, né? É chamado de imago. O ser, enquanto está inativo, é chamado de pulpa. Né? Então, esse período aqui que ele entra em inatividade, nessas duas fases aqui, ele está sendo chamado de pulpa. E depois, quando adulto, ele é chamado de imago. Então, espécies que tem essa metamorfose completa são borboletas, mariposas, vespas, abelhas, formigas, besouros, joaninhas, moscas, mosquitos, pernilongos, pulgas. Né? A gente vê, né? Está cansado de ver em árvores, lagartas, né? Que são as larvas desses seres como borboletas ou mariposas, né? E essas lagartas, inclusive, comem, né? Consomem as folhas das plantas para se alimentarem nesse período. Existem também outros representantes de artrópolis, né? Então, nós temos aqui alguns que não foram comentados, mas também são parte desse grupo, tá? Por exemplo, a centopeia, piolho de cobra, lacraia, né? São outros grupos aqui. A gente falou dos principais porque são muitos, né? E não daria tempo de falar de todos eles. Alguns insetos chamam a atenção devido a certas características anatômicas e comportamentais. Entre os mais curiosos estão as típulas, as donzelinhas, as mariposas e borboletas, o besouro dourado e o besouro violino. As típulas distinguem-se pelo contraste entre a cabeça pequena e as pernas e asas muito longas. Originárias da Europa Central, elas têm cerca de 4 centímetros de comprimento. A desproporção também se destaca nas donzelinhas, insetos da mesma ordem das libélulas e muito parecidos com elas. Em comparação com a cabeça e as pernas, o resto do corpo das donzelinhas é muito longo, podendo chegar a 5 centímetros de comprimento. Nesse inseto, as diferenças entre os indivíduos de cada sexo também são marcantes. Na espécie Ishinura elegans, por exemplo, os machos possuem o abdome azul coberto de pelos negros, enquanto as fêmeas têm cores que vão do azul ao verde amarelado. As cores são um dos elementos de destaque também nas mariposas e borboletas. Em suas asas existem pelos cujos pigmentos refletem cores bastante vivas, principalmente no caso das borboletas. A borboleta monarca, por exemplo, tem asas com manchas laranja, brancas e pretas. Essa espécie ainda chama a atenção por percorrer longas distâncias. Durante a primavera, a borboleta monarca migra para o Canadá e durante o outono retorna à América do Sul. Outra espécie de borboleta em que o colorido é uma das principais características é a borboleta pavão. Ela recebe esse nome graças à exuberância de suas asas, que lembram a cauda de um pavão. Com seu padrão de cores, as asas se assemelham a um par de olhos e podem funcionar como um mecanismo de proteção contra predadores. Entre as mariposas, a zigaena sobressai por apresentar três pares de bolinhas vermelhas em cada asa. Outro inseto de aparência interessante é o besouro dourado, cujas variadas cores metálicas vão do dourado ao cobre, passando pelo verde. Já no caso dos besouros violino, o traço que mais ressalta é a forma comprida e achatada de sua cabeça e do seu tórax. É isso então, pessoal. A gente pode ressaltar aqui também que existem alguns insetos que são utilizados como vetores de doença, né? Então é interessante a gente ficar atento a isso, como por exemplo, o mosquito, né? Aedes aegypti. Ele pode levar doenças de um local a outro, né? Sendo considerado então um vetor de determinadas doenças. Isso permite, né? Isso requer da gente então um cuidado quando a gente fala de alguns insetos. Beleza. Falando então do próximo ser, são então os equinodermos. Eu tenho alguns representantes, né? Como por exemplo, estrela do mar, que é mais fácil de se encontrar na praia, né? Animais então que vivem em ambientes marinhos, que se movimentam lentamente debaixo da água, com o auxílio de muitos pequeninos pés espalhados pela parte inferior de seus corpos. Também na parte inferior do corpo está a boca da estrela do mar, usada para capturar ostras e mariscos, que lhe servem de alimento. A estrela do mar possui um endoesqueleto de um material chamado carbonato de cálcio, porém não se trata de um vertebrado, pois não tem coluna vertebral. Não são seres muito conhecidos assim por nós, né? Não são muito falados, mas é interessante a gente conhecer, saber que eles existem, né? Estrela do mar são exemplos de equinodermos, né? Palavra que significa espinhos na pele. Equinodermos, tá? É o significado dessa palavra. Então, são conhecidas aproximadamente 6 mil espécies de equinodermos, todas dividas em ambiente marinho. Outros exemplos aí de equinodermos, eu tenho aí, oriços do mar, pepinos do mar e bolachas da praia. Beleza? Passando a página aqui. Aí eu tenho a foto, né? Um exemplo aqui de estrela do mar. Interessante, né? Que esses seres, se eles perdem algum desses braços, por exemplo, eles têm a capacidade de regeneração, né? Então, inclusive o braço aqui se soltou pode, dependendo de onde foi o corte, né? Ele pode se tornar um novo ser. O oriço do mar, pepinos do mar, aqueles representantes de equinodermos. Então, a estrutura, né? Que chama atenção nesses seres, então, é a pele, né? Recoberta de espinhos, é o que dá o nome desses seres. Então, aqui tem os espinhos, tem o intestino, ânus, boca, pé, o esqueleto deles, que é de carbonato de cálcio, né? Então, tem dois seres aqui exemplificados. É a estirana do mar, que tem em média 20 centímetros, e o oriço do mar, em média 8 centímetros. Beleza? Bom, galera, nós tivemos aí uma uma ideia de uma série de grupos, né? De animais. São vários, são muitas características, né? De cada um. Então, a gente vai fazer uma atividadezinha aqui tranquila, tá? Justamente para a gente fixar esse conteúdo que é bem extenso. Então, eu vou estar disponibilizando a atividade lá no Google Class para que a gente faça em aula, né? Responda esses exercícios que são até bem divertidos e interessantes para se fazer, tá? Então, até mais. Estarei disponível também para tirar dúvidas de vocês durante o horário da aula.